Música Qual é do vagabundo? Tá precisando aí, irmão? Opa, mecânico? Que? Mecânico? Sou, mena. O que vocês chamaram aí? Então, é que a moto deu... quebrou aqui, ó. Nós ligamos até pra vocês aí. Calma aí, deixa eu consertar pra vocês aí, mano. Porra nenhuma. Eu nem sou mecânico, velho. É que a gente tá sem equipamento lá, tá ligado? E aí, o carro é indissolado. Eu tenho que consertar pra vocês aí. Calma aí, rapidão. Ah, beleza. Qual o problema do carro aí, mano? O que aconteceu? Cara, é aquele problema que eu acho que acontece sempre na cidade. Hã? Que fica aqui entre o banco aqui e o que dá... Ah, tá. O piloto, né, irmão? O problema é teu, né? Exatamente. Você que é o piloto? Não, é ele. Pode ir crer, mano. Pode ir crer, mano. Tem que fazer, tipo assim, autoescola, tá ligado? Você pilotar uns carros aí, mano, tá ligado, mano? Eu faço, eu faço. Pode ir crer, mano. Qual o nome dessa moto aqui? Yamaha R1, né? R1. Pode ir crer, já tive quatro dela, um de cada cor, mano. Gosto pra caralho dessa moto, mano. Caraca, aí tá ricão mesmo. É, mano. Não, rico não. A gente tem dinheiro, tá ligado? Ah, beleza. Caraca. Caralho, mas esse cara tá com pressa, hein, tio? É. Tinha que ele atropelar nós aqui, mano. Mas aí, deixa eu ver aqui, mano. Qual o problema do carro, seguindo? Não, ela começou a fumaçar. Começou a fumaçar, pá, e aí do nada deu isso aí. Aí ela parou de andar. Pode ir crer, pode ir crer, mano. Deixa eu só verificar se é só isso mesmo. Caralho, você quase coisou aí, mas de boa, mano. Belo carro vocês têm aí, velho. O cara aí, eu não sei o que é, não, mano. O cara deve ser mecânico aí, ó. Vai lá, mecânico. Gente boa. Mexe o carro lá do cara lá, mano. Tá precisando aí, ó. Ah, na moto? É, na moto, na moto. Vem aí, mano. É, nós. Vai alguém no radinho. Valeu, valeu, irmão. Nem eles entenderam porra nenhuma, tá ligado, mano? Ah, caralho, velho. Eles falaram alguma coisa no radinho, mano. Quem é esse cara, tio? É, olheira aqui, mano. Não identifiquei, mano. Já deixa o like, serve no canal aí. Ative o sininho aí. Eu não identifiquei quem é aqueles caras, não, mano. Eles são olheiros aqui, mano. Aqueles viram vindo pra cá, mano. Se for olheiro, deve estar aqui. Calma aí. Só um segundo. Vamos checar. Eu não tô com a parada ainda, mas eu acho que o olheiro fica aqui dentro, aqui, ó. Nessa região aqui. Ou lá em cima. Lá em cima não fica, porque o binóculo não tem visão, né? Famoso binóculo que não existe visão. Eita, porra. Ferrari? Saindo da favela, mano. Vai no carro aí, irmão. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Oi? Tem um remédio pra você aqui, caralho. Remédio? É, não foi você que sofreu um acidente ali, não? Na frente ali? Não, foi. Foi eu mesmo, mas eu nem sabia que você tava coisando aí, tio. Acho que o vidreiro me dá um olhar pra você. Ué, já tô, já. Ué, você é médico de Ferrari, mano? Ah, não é você não. Não, é porque eu sou morador, tá ligado? Aí eu vim, atropelei um olheiro aqui, tá ligado? Porra, pode ir, os caras tão atrás lá, mano. Lá na mecânica, lá. Tem um mecânico mexendo na moto lá, velho. Vê lá, saí. Fala, demorou. Valeu, irmão. É nóis, hein? É nóis. Caralho, Ferrari zona, tio. Saindo da favela aqui, mano. O que tá acontecendo aqui dentro, aqui, velho? É osso, né, tio? Só eu olhar aqui é tenso, mano. A gente vai dar uma mexida aí, né, galera? Essa semana, hein? Vai sair umas 30 cabeças aí, tio. Quero nem saber, não. Não quer olhar aqui, não vai olhar em porra nenhuma, tio. Deixa eu ver esse idiota aqui. Quem é esses dois idiotas aqui, mano? Dá o papo aí, irmão. Fala dos dois aí. Opa. Dá o papo. Olheiro, pô. Olheiro. Olheiro, pode crer, irmão. Dá o seguinte aí, dá o seguinte aí, mano. Vai lá na... Ah, quem é esse idiota aí que tá aí, mano? Quem é você, o idiota? Fumaça, fumaça. Pode crer, faz o seguinte, mano. Leva os caras ali pra dentro do barzinho ali. É, pega aí, rapazinho. Vai, vai, vai. Vai lá, vai lá. Tem um idiota aí, ó. Pelo menos eu vou fumar. Fumaça sempre tá aí, né, mano? Calma aí, guys. Calma aí, a gente vai fazer uma parada ali. Mas primeiro tem que sair esses idiotas aí pra eu poder trocar de roupa, tá ligado? Eu não quero que ninguém me veja aqui. Vê, meu carro tá de boa, mano. Ok. Não adianta aí nada, tô todo camuflado aqui, fi. Não tem alguma coisa, ele é errado dentro desse carro? Deixa eu ver aqui, rapidão. Que eu peguei lá, pá. Tá, porra. Tem uma farmácia dentro do carro, velho. Banda... Molotov? Minha mãe do céu, chutear isso daqui, velho. Molotov? Nossa, dá pra fazer molotov, mano. Nossa, eu vou fazer molotov, fi. Eu até sei que eu vou fazer com as molotov, calma aí. Deixa aí, mano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar pegar uns caras pra pegar essas molotov, mano. Deixa eu ver aqui. Porra, chegou a porra de uma Ferrari lá, caralho. Sai daí, sua Ferrari do demônio. Sai daí, porra. Olha o cara de moto lá, pá. Hipnou, vazou. Aí. De boa, de boa. Vambora. Falei, falei. Tranquilo, hein? Os quatro? Tranquilo. Tranquilo. Como é que tá a parada aí, mano? Tá muita gente vindo aqui, tentando comprar alguma coisa? Sim, sim. Tá direto, né? Tá direto, né, mano? A gente tá com falta de produto aí, mano. A gente vai ter que encomendar, tá ligado? Mas joga aí, não depende da gente também só, tá ligado? Tem que ser da boa vontade dos caras que traz aí também. Ah, outra parada aí. Falei. Acho que o cara não resolveu. Depois ele meteu um pé e os caras voltaram aqui. É, veio durante a tarde de ontem de Narnia, veio um cara aí pra perguntar se vocês queriam um produto. Não tinha ninguém, só nós olhamos. Aí eu passei a visão pro cara de noite e de madrugada o cara voltou aí. E mesmo assim, ninguém resolveu não, mano. Entendi, entendi, mano. A gente vai ficar vendo, vai ver o cara que fica com dinheiro aí, mano. Tem que ver o dia da mão dele. Parada seguinte, a gente vai dar uma olhada em vocês quatro aí que aparentemente a gente vai ter que recrutar os quatro caras aí. Então, pra fazer um testezinho, mano, com vocês, eu vou tá liberando vocês de ficar olhando agora, mas eu vou dar uma hora, tá ligado? Vou dar uma hora, eu quero saber se vocês vão fazer um lucro pra nós aí. Vocês vão ter que meter o lucro aí, roubar umas casas, uns carros e trazer pra mim aqui, tá ligado? As peças, mano. Eu quero ver, testar cada um de vocês. Vocês vão em dupla, tá ligado? Mas aí é que tá. Eu tenho 1.40 ali, 1.40. Então, você tem 1.40. Não tem arma nenhuma, mano. Você pode roubar a casa, as paradas aí com o facão na mão mesmo, tá ligado? Mete a fuga nos caras, mano. Mas vou dar uma horinha aí, vocês vão lá, rouba e traz as paradas aqui, tá ligado? Eu quero ver se ela tem um lucrozinho aí, demorou? A gente vai vender e a gente vai ver essas paradas. Eu tenho, além do meu barraco ali, eu tenho umas peças de moto ali também. Quatro peças de moto aí. Não, tá de boa, tá de boa. Eu quero contar agora, a partir de agora. Vou dar uma hora, vocês vão sair e vão roubar por aí, mano. Voltou pra cá, vou ver que vocês são ninja, tá ligado? Hã? Eu tenho 170 mil sujos pra lavar. 170 mil? Não, isso aí a gente vê depois, vê depois, mano. Porque eu quero saber, eu quero saber se vocês vão, tá ligado? Vocês são espertos pra fugir da polícia. Se você tem aquela manha, tá ligado? De roubar. Então, eu tenho que fazer um teste com vocês antes, mano. Por isso que eu quero que vocês vão aí pra rua. Uma horinha vocês vão ter pra tá pegando aí, velho. Peça pra caralho, pra depois a gente vender, mano. É, caixinha, desmanche de casa. Exato, caixinha. Tudo que vocês roubaram. Vocês conseguem marcar pra mim aí onde é que ficam as casas? Que eu não sei onde é, as casas aqui dá pra não roubar. Cara, eu vou falar pra vocês, tá ligado ali a... Aquela região da favela dos outros caras lá? Hã, bota o ferro. Aí, um pouquinho pra direita, tem um condomínio ali, mano. Ali tem umas casas que dá pra vocês entrar, mano. Ah, que é meio uma rua sem saída? É. É, 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 mano. Correto você roubar qualquer casa, né, mano? Mas eu não entendo como é que é o esquema. Que é só aquelas casas que tem fechadura, eu acho, nesse... É que pesa no clima, mano, se botar em... É, pesa no clima, né, mano? Deve ser, deve ser o clima de Júpiter, né? Aí começa a chover em Marte, pode crer, né? Essa desculpa é boa, mas de boa aí, mano. É, dá um jeito aí, então, mano. Uma horinha, hein? Vocês tem uma horinha. Você já sabia qual a dupla aí, mano? Vocês conhecem os quatro? Tem mais de ficar aqui, ó. Tem mais de ficar aqui, ó. Então vai ficar os dois à direita e os dois à esquerda, correto? Isso, isso. Então vai lá, então. Vocês estão liberados uma hora, hein, mano? Vocês tem uma hora, vai. Pode, pode, mano. Tá de boa, mano. Só dá na cabeça de quem não quiser. Eu vou poder ser roubado. Deixa esses caras aí, mano. Agora a gente vai tentar recrutar uns caras bons, velho. Vamos ver o que eles vão trazer. Fala aí, irmão. Tá precisando de quê? Eu sou morador. Você é morador, né, mano? Tá fitando aí, né? Eu trouxe um maluco aí... Não, não, não. Eu trouxe um maluco aí pra comprar um APT. Hum, pode crer, velho. Mas cadê o cara que você trouxe? Tá ali naquela casa ali, ó. Entrou lá, não sei não como foi. Pode crer, pode crer, mano. Não, tá de boa. Vai ficar aí de boa. Vela tatuagem aí, mano. Essa moça aí, o quê? Sua tia, mano? O braço? Pode, às vezes, né? Não, mas eu comprei ali, ó. Tem quatro ali. O problema é que não tem garagem, né? Cuidado aí, mano. Esse barro aí, mano. Vai estragar essa Ferrari sua aí, tio. Pode crer. Você é o quê? Você é funkeiro, mano? Você faz clipe, mano? De funk? Alguma coisa assim? Pagóia? Rap? Por causa do óculos? Não, por causa do carro, tio. Aqui na favela, aqui, mano. Pra entrar com esse carro, o cara não é funkeiro, tio. Não, acho que foi uma herança. Foi uma herança do meu pai. Ah, pode crer, pode crer, mano. E só deixou esse carro, entendeu? Aí eu... Herança é sempre boa, né, mano? Coisa que herda, né, velho? Quem herda, tem que ser herdeu alguma coisa. Os caras passando a mil aqui com esse carro, mano. Se eu ver novamente, vou dar uma rajada, velho. Já tá desesperado. Mas tá de boa, irmão. Tá tranquilo. Alô. Oh, enxerguei. A gente tem que verificar se tem alguma coisa lá em cima, lá, velho. Vamos fazer o seguinte. Aquele de bagulho da Jana, tá lá na minha casa ainda. Quanto que tem lá? Um cento e pouco, cento e cinquenta. Cento e cinquenta? Mas aquilo lá não vai adiantar aí muito, velho. A gente vai ter que fazer o seguinte. Tem que ir lá em cima ver mesmo, velho. Se tem alguma coisa lá, velho. Vamos guardar ali e vamos com o meu carro lá. Vamos guardar as armas ali. Vamos embora lá, guys. A gente vai ter que ir lá em cima, lá e verificar. Tá sem produto nenhum aqui, velho. E o dinheiro tá com a porra do calope. Ele não aparece, essa porra. Vou ter que pegar dele, velho. O dinheiro vai ter que ficar comigo. Não tem como lá. Cara, o plano... O plano tem pra onde bastante, mano. O problema é que, porra, se o próprio chefe não aparece, não tem como a gente fazer porra nenhuma, velho. Eu ia falar. Aí, mano. Como é que eu vou fazer algo se o cara não tá aqui, mano? Depende do cara, velho. O que, Maltosta? Tem um cara aqui que disse que ele é piloto de curga e sabe pilotar helicóptero. Diz que queria falar com vocês. Segura ele aí, mano. A gente vai ter que fazer uma parada aí. Daqui a pouco eu volto a ver ele. Sabe, sabe. Não, mas o calopo, ele vai ter que ser mais ativo aí no bagulho, velho. Ah, o calopo, a gente tem que ver com ele, mano. Porque o dinheiro tem que tá com ele, filho. Tem que saber quanto que tem. O dinheiro fica tudo com ele, filho. Inclusive, eu tenho que passar 90 mil ainda pra ele. Caralho, se não tiver nada lá, velho, porra, vai quebrar, hein, mano. A gente tá sem dinheiro pra caralho, filho. Muito sem dinheiro, velho. Tá, gente. Tá afundado. A gente vai ter que tirar do nosso bolso, filho, pra fazer alguma coisa ali, mano. Nossa, mas se eu tiver tiradinha do meu bolso, eu vou ter que anular a parada que ia fazer, guys. Puta que pariu, velho. É o quê? Tem uns caralho que tem dinheiro. Tem uns caralho que tem dinheiro, então tá ligado. Não, tem uns caralho que tem dinheiro, gente. Vai, tipo, vai ter que pegar, tipo, um empréstimo, hein. Empréstimo, entre aspas, velho. E pra comprar equipamento ali, mano. Colete, comprar arma. Ficar tudo de boa. Vai ter que voltar àquela fase de fazer banco, cara. Não, é, a gente vai ter que ir fazer uns bancos aí, mano. Precisa nem ser banco grande assim, né? Faz uns banquinhos de boa. Sequestra aí também, né? Vai pagar uma grana. Sequestra não dá pra pegar parafalto. Então, dá pra pegar arma, tá ligado? Começa a meter uns sequestras aí todo dia aí, tio. Não dá não, tio. Por isso que eu já mandei esses caras pra rua aí. Eu quero ver se eles sabem roubar mesmo, velho. E se o cara conseguir roubar aquelas casas com cofre, mano, dá pra ganhar grana, tio. É, então. Eu que sou burro. Eu não sei abrir aquela porra, não. Tá doido, já tentei várias vezes, mas aqueles cofros lá, mano, é mal amaldiçoado, velho. Uma vez eu fui fazer um banco com a rapaziada e era o mesmo código de abrir o baú. Cara, achei que era a polícia. Eu não consegui abrir também, é muito difícil. As leis vão ficar paradas, só que você passa e não funciona. Hum, esse negócio de leite entrando aí, mano. Foda, hein, mano. Caralho, que porra é essa? O leite saiu sozinho. O cara caiu. Tem que usar a cinta aí, porra. Oxi, porra, o cara é louco, mano. Caralho, velho. Vai cair embaixo do carro, mano. Que que é, mano? Porra, mano. O bagulho não foi, mano. Sinto o peba do caralho. Não entendi, foi porra nenhuma, mano. Sei lá, só vender meu leite aqui, filho. Ah, porra do cinto desse carro não vai, não, mano. Pode crer, eu vou vender o leite aqui. Leite é o caralho. Tem, porque tem... Aonde os caras vendem aí, na direita aqui? É, lá na frente. Qualquer coisa, a gente tá aqui vendendo leite. Nesse barracão aí da esquerda. Faz o seguinte, fica ali de cima verificando se alguém vai passar. Não, já é. Enquanto isso, eu vou checar ali dentro. Ver se tem alguma coisa, mano. A gente ia mudar esse local aqui, só que os caras não conseguiram, velho. Ah, por favor, fala que tem alguma coisa pra gente transportar. Fala, fala, fala o que tem aqui, velho. Que não fizeram tudo. Ué, cadê? Aí, retirar. Nossa, a gente tá ferrado, mano. Não tem nada, 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 velho. Meu Deus do céu, velho. Nossa, a gente tá ferrado, mano. A gente tá sem arma, tá sem produto. Não sei se tem dinheiro, velho. Puta que pariu, velho. Agora quebrou, mano. Agora a gente vai ter que... Nossa, velho. Vai ter que fazer aqueles pequenos roubos, tá ligado? E ir juntando a grana, velho. Ah, mano. Meu Deus do céu, velho. Como que chega nesse ponto, mano? Foda, velho. Mas eu também fiquei muito tempo sem fazer as paradas aqui, velho. Fiquei focado lá na porra do Samu. Agora quebrou um pouco, mano. Então, agora a gente tem que voltar, mano. Voltar ativa. Não tem o que fazer, não. Se a gente for pego, mano, quebrou, velho. Fiz aquela porcaria de Samu à toa, velho. Como é que é a parada aí? Como é que é que dá um negócio aí? Eu nem paguei ele. Já peguei uma K aqui. Ele falou que... Ele foi buscar a G36. Ele tem quantas armas lá com ele lá? Sei lá, mano. Já comprei uma. Quantas dessa K? 100 mil? 100K, mano. Na MK2. Essa aqui não. Essa daqui é da PEC. Eu paguei na MK2 ainda. 100 mil. Ele falou que tem mais alguma arma lá? Além da G36? Falou. Ele vai me vender a G36 também. Não, calma aí, calma aí, mano. Na moral, a gente tá precisando de arma aqui na facção, velho. Eu sei. Não, não. Vai ficar pra vocês só. É aquele cara ali? Calma aí, calma aí. Não, que aí a gente pode usar o dinheiro da facção pra comprar, mano. Deixa eu só ver com ele rapidinho. É melhor, é melhor. Ô, irmão, ô, irmão. Calma aí, calma aí, tio. Chega aqui. Fala aqui com nós aqui de novo. Essas armas aí, fruto da onde, irmão? É, então, irmão. Não tem a Colômbia? A Colômbia não. Não tem a Escócia? Ah. É, então. Os amigos meus lá, foi lá. Roubaram tudo deles. Aí, a gente agora, tipo, roubaram tudo deles. Eles tinham um monte de bagulho. Aí, me deram um corpo. Me deram um corpo de arma. Um monte. E eles ficaram com um monte também. Qualquer arma eu te dou pra sentar. Qualquer arma. Qualquer arma, né, irmão? Faz o seguinte, então, mano. Só fala o seu nome aí. Breno Galvão. E qual que é o seu passaporte? 6784. 6784, né, mano? Quantas armas você tem ao total, irmão? 100 armas. O quê? 100 não. 100 não? Você não sabe quantas armas você tem lá? Pô, deve ter umas 100. 100 armas? Lá. De cada equipe. Pode crer. Calma aí, calma aí. Só um segundinho. Calma aí. Vou ver quanto dinheiro que eu tenho ali. Vou comprar essas porra tudo. Fica aí. Tá bom. Qualquer arma eu vou sentar. De boa, de boa. Segura esse cara aí que ele deve estar fazendo alguma coisa errada. Só um segundinho. Ele é louco, cara. Esse cara não tá limpo, não, porra. Calma aí. Guys, eu acho que esse cara é hack, irmão. Eu vou ter que algemar ele. E eu vou botar um capuz e vou chamar alguém pra dar uma verificada. Sem arma, porra. Tá louco, caralho. Calma aí. Só um segundo. Eu já vou falar pra vocês. E você tem em casa aqui, irmão? Pode ir, pode ir, irmão. Calma aí. Deixa só, tá ligado, velho? Tem que saber de onde você fica essas armas. Só um segundo. Espera um pouquinho aí, irmão. Você tem que saber de onde que é essas paradas aí, tio. Fala aí, irmão. Tá precisando? Eu tô com muita, mano. Tranquilo, mano. Eu tô pro... Você não consegue chamar um táxi aí, né, mano? Fazer o quê? Chamar o táxi. Vai lá embaixo, lá, mano. Daqui a pouco eu falo com você. Só pra gente resolver uma parada aqui. Gal, esse cara aqui é hack, mano. Eu chamei o admin aqui. Eu acho que ele vai tomar um banzinho. Daqui a pouco eu falo pro CCL ou não. Já vou. A primeira dúvida chegou. E aquele cara tomou ban. Tomou ban. Eu tava usando hackzinho, filha da mãe. Vai fazer o quê, né, mano? Já foi banido. Eu já senti que era hack. O que que deu aí? Não, não, não. Aí, já deram 24 mil sujos. 24 mil sujos? Mas vocês pegaram só caixinhas, essas paradas? É, tamo fazendo só caixinhas. A gente meteu uma casa. Só que a gente meteu duas casas, na verdade. Uma tava vazia e outra deu dois carregadores roubados. Dois carregadores, né? Pode crer, irmão. Não, tudo que vocês pegar, mano, vai ter que ir juntando, tá ligado? Bota fé. A gente veio aqui entregar, mano. Tô ligado. Pra não ser pego aí, né, com as paradas. De boa, de boa, de boa. Depois eu volto aí. Vai lá, vai lá. Deixa os caras pegando mais, guys. Aqui, aqui. Eu tô aqui. Cadê o passeio? Vai, é de boa. A gente vai juntando aqui. Mano, tem uma agulha aqui meio diferenciada. Já chegou outro moto ali. Não sei o que é não. O que que é isso que ele pegou? Fala aí, deixa eu ver. Então, é isso aí, mano. Não sei o que é não, mano. Itens tão identificados. Carregador roubado. Tem nome? É embalagem? Qualquer coisa. Item definido. É, carregador roubado. O que que seria carregador, mano? Carregador de celular, pô. De algum celular? Mas de celular não existe, velho. Não, pode crer, pode crer. Vamos ver, guys. Vamos ver. O cara cheio de arma já tomou aquele banho. Por isso que eu botei algeme e capuz, tá ligado? Porque eu acho que o algeme e capuz o cara não consegue dar nenhum comando, mano. Então, eu botei algeme e capuz e ele ficou ali parado. O cara pegou e deu aquela banzinha, velho. Mas é foda, né, mano? Calma aí, então. Deixa as outras duplas chegar aí, mano. A gente tem que... Eu tenho que falar com o pessoal pra comprar as paradas e trazer pra cá. Já volto. Calma aí. Fala aí, fala aí. Conseguiu pegar tudo já? Posso pra ele aí. Aí, um menor que tava comigo, a PRF, pegou ele. Nossa, mano. Aí quebrou, hein, tio? Peguei essas copainas aí na rua. Entendi. É interessante pra nós nós. Mais dinheiro sujo, pode crer. Mano, eu não sei nada não, mas aqueles outros dois também até agora não voltou não, velho. Mano, foi o seguinte. A gente tava puxando cada uma a casa, tá ligado? Aí, ele puxou a dele, aí ele começou a gritar que apitou, só que eu tava procurando e não consegui falar no rádio, tá ligado? Entendi. Aí, aí ele ficou me esperando, só que, tipo assim, eu tava gritando no... Na hora que eu consegui falar, eu falei, mete o pé, mete o pé. Aí ele saiu com a moto, os caras abordaram ele. Eu fiquei dentro, fiquei assim, ó, quietinho atrás da casa. Puta, aí quebrou, hein, mano? A casa não apitou, tá ligado? E ele vai abrir a boca não, né, irmão? Os caras não abrem a boca não, né, tio? Vai porra nenhuma, se ele abrir ou matou ele. Ah, tá louco, pô. Vai abrir a boca não, mano. Então, mano, a parada é que só tu chegou até agora, mano, os outros lá não voltou não, velho. Caralho, acho que... Vamos ver, tem tempo ainda, acho que deve ter uns 10 minutos, acho que deve ter uns 10 minutos a mais aí, velho. Se eles não voltar... Quanto é que a gente conseguiu entregar aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um segundo, mano. Vocês conseguiram 36.118 em dinheiro sujo, vocês conseguiram também dois relógios, um sapato, um lockpick. A lockpick era de vocês. Era a nossa, né? 13 cocaína. É, aquele carregador não conta, não, o que lá não coisa. É, e 13 coca. Esse aí foram o roubo de vocês, mano. Eu vou dar 10 minutos, se os caras não chegar aí, eu acho que eles também vão ser pegos, tá ligado? E aí, mano, só vou ser... Só vou ter o que passou até agora na sua parada, filho. Ó, os outros dois voltou, os outros dois voltou. Fala aí, mano. Conseguiram, é? Conseguimos aqui. Cadê? Chega aí, chega aqui. Eu quero... Calma aí, rapidinho. Eu quero separar o que cada um pegou aqui. Só um segundo. Cadê alguém? Quem pode segurar aqui pra mim? Alguém segura aqui pra mim, a minha aqui, ó. Segura na minha aqui. Cadê alguém? Ah, tomara não, segura na minha. Chega aqui, chega aqui, porra. Aqui, ó. Toma aqui, mano. Segura a parada aqui, tio. Não, é a parada de boa. Segura aqui, mano. Vai tomar no cupo? Calma. Aqui, ó. Toma aí. Isso aí foi o que os caras roubaram, mano. Isso aí. Calma. Agora eu quero ver esses aqui. Chega aqui. Tomara que seja bom, hein, mano. Que lá só voltou um, mano. Não foi pego, velho. Mas os dois estão aqui, tio. Vai lá. Passa aí. Passa tudo que vocês roubaram. Pode crer, mano. Pegamos ainda um carro moscando na rua, filho. Pegou até um carro? Cadê o carro, mano? Já desmanchou também? Deu seis peças de transmissão aí. Pode crer, pode crer. É. O cara lá pegou mais dinheiro. Esse aqui pegou 24 mil. Eles pegaram peça de transmissão também, mano. Se vender isso aqui, vai dar mais uns dois mil pra cá. Deixa eu ver, mano. Ah, cara. Aí os caras roubaram só uma. É, mas vocês pegaram uma grana boa, hein, mano. Mais alguma coisa? Só isso aí mesmo, né? Deixa eu fazer a somatória aqui certinho das coisas que vocês pegaram. Só um segundo. Porra, mano. Isso é uma coisa boa, hein, mano. A gente nem saiu daqui e ganha uma grana pra porra. Calma aí. É o seguinte. Quanto que tem de dinheiro dos outros caras, hein? 25 mil. 25 mil sujos. Não, não. Não, tá comigo não. Não, tá com o diota ali, mano. Quanto que tem aí? Mas eu lembro, pô. Ah, aquele veio aqui e trouxe mais, mano. 36, né? Esses caras aqui, eles conseguiram 45 mil. 5 partes de transmissão só. Mas voltaram os dois, velho. Lá voltou só um, tá ligado? Lá voltou só um. Então esses caras aí tem a manha também. Roubaram um carro também. Desmancharam, né? É, 3 carinhas aí, mano. 3 carinhas que dá pra gente ficar de olho, mano. 3 carinhas. Tá de boa, velho. Acho que tudo que eles roubaram, nossa aqui, né? Passa a grana aí, passa tudo aí. Peraí, passa tudo de volta aí que eu vou juntar tudo. Em uma horinha os caras fizeram quase 100 mil, tá ligado? Se os caras fizeram em uma hora, quase 100 mil, a gente tem que fazer mais, né? Os caras roubotei essa parte do cara mesmo. Então, rapaz, pode crer, pode crer, mano. Fizemos uma soma ali, vocês conseguiram roubar mais, tá ligado? Pegaram mais grana. Então tá de boa, mano. Continua como olheira aí que a gente tá anotando, tá ligado? A gente tá anotando aqui certinho. E aí, qual que é o seu nome, o da esquerda? O meu aqui? Ah, o da esquerda aqui, né? Ah, aqui é... Vugo Acerola, nome Mar. Vugo Acerola, pode crer. Eu sei o qual, mano. Vugo Maçarico. Vugo Maçarico, pode crer, irmão. Agora eu vou dar outra missão só pra vocês dois, tá ligado? A gente vai botar um produto na sua mão, tá ligado? Que vocês vão ter que vender esses produtos aí, tá ligado? Em outra região, não é aqui não. Outra região. A gente vai botar vocês num carro, vai dar os produtos, Deixar vocês lá. Quero ver se vocês conseguem se virar, tá ligado? Beleza. Quero ver a produtividade da cabeça de vocês aí. Então dá um tempo aí e já volto aqui. Fica aí. Beleza. Produto? Ah, mano. Produto lá, aquele lá, idiota. Chega aqui. Ah, vamos lá. Parado seguinte. Aquele carro ali, eu vou ter que levar eles tudo dentro daquele carro ali, mano. Do idiota ali. Rapidão. Então, deixar eles lá vendendo, tá ligado? Lá na Grove. Naquela regiãozinha lá do... Que você tem a casa. Você pegou a casa de volta? Tá comigo. Então, aí a gente... Ainda não passa a casa não. Só deu os produtos na mão do cara. Aí quando ele terminar, eles vão falar com nós. A gente passa lá e pega eles de volta. Vendeu as paradas, mano. Vai dar um toque no... Ali na parada da caldo-olheiro, tá ligado? Entendeu? Entendi. Entendeu? Então, vambora lá. Ô, empresta seu carro ali. A gente lá embaixo, rapidão, já voltou aqui. Vai lá, pega lá. Chega aí. Tá clonado o carro. Vocês estão com nada de errado aí, não, né? Não, não. O carro tá clonado. O carro tá... O carro tá... Já, velho. Já, já. Se a polícia para nós assim, mano... O que que acontece se a polícia parar nós com esse carro aqui? O que que dá? Então, aí não... Lá não vai consultar como nada, velho. Eles vão puxar a placa e... E não vai ter nada. E aí, o que acontece? A gente é preso por isso? Acho que sim. Porra, aí futeu, mano. Só tem que falar que comprou o carro novo e... Vem sem placa. Pô, lá vai pro seu carro velho lá, né? É, já tem que ter naquele carro lá mesmo, mano. Chega aí. Lembrando, irmão. Fecha o olho, tá ligado? Tô ligado. Não quero que ninguém veja meu rosto, mano. Se veja meu rosto, a bala come, entendeu? Entendi, pô. Entendi. Tá uma coisa. Ô, Calop, tá aí? Família. Quem tá vivo sempre aparece. Mano, tenta comprar o produto com os caras aí, mano. A gente tá sem nada, 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 velho. Nada, nada, nada. Nada, nada. Vê o dinheiro. Eu vou te passar dinheiro aí. Aí você soma tudo. O tanto que você tiver, você dá um toque aí pra gente saber o que a gente pode fazer, velho. Calma aí. Faz tudo em droga, Calop. Tudo. Quanto que você tem o total aí? Quanto que tem o total? Tem 1 milhão e 343 mil aqui. 1 milhão ou 2, né? Tá. Mano, é melhor investir tudo em produto, velho. Tudo, tudo, velho. Tudo mesmo, que aí a gente, tá ligado, ganha uma grana aí, velho. A gente tem que dar uma grana nesse lugarço aí, velho. Vambora, irmão. Porque a gente tá comprando uma arma e só tá se fudendo, velho. É, não, não. Comprar, tem que comprar produto, velho. Vamos reestruturar essa porra aí. Opa, licença. Entra aí, entra aí atrás aí, mano. Agora, a partir de agora, é fechar o olho, tá ligado? Suave. Fechar o olho, porque nós vamos ter que tirar a máscara aqui, mano. Tô olhando o retrovisor. Se olhar pra frente aqui, o bagulho pega, tá ligado, né? Se a gente comprar 10 mil, tem que ganhar a confiança de vocês ainda. A gente não sabe quem atua ainda, mano. Não, suave. Confiança, pode ter. Que é a família. Mas pagamento eu não vai ter. Você já tem essa certeza, velho. É, sem pagamento nessa semana aí. Só pra gente deixar tudo em ordem. Quer dizer, faz votação, né? Mas eu acho que... Eu acho também que não... Ah, eu acho que é certo, tá ligado? Quando a gente... Vambora, guys. Vambora, guys. Vamos lá, mano. Essa semana a gente tem que deixar inteiro aí a favela, mano. E tá sem nada, sem nada, velho. Vamos soltar um monte de avião aqui, velho. Já volto aí. Vambora lá pra baixo, deixar os caras lá vendendo. Esse carro aqui é discreto, filho. Você é louco. Ninguém para esse carro aqui, mano. Nunca fui parar com o Fiat, mano. Mó abacatão. Fazer o quê? Abacatão. Uai, o que que é isso? O carro é top, filho. O carro é bom ou não é, irmão? Vocês dois vêm atrás. Pô, esse carro aqui eu já tive um. É bom. É, então. Tá vendo aí, tio? Eu vou esse carro aí. Ah, agora esses carros boss aqui. Ah, vocês querem ficar comprando carros de luxo? Carros de palhaço, caralho. Não, mas se o cara tem dinheiro, vem comprar mesmo, esse trouxa do caralho. Mas tá de boa, mano. Cada dinheiro com sua grana, tá ligado? Mas aquele cara tem dinheiro. O carro dele é de ouro, velho. Tá vendo lá? Você viu? É de bronze, pô. Nem ouro, é bronze. Cara, pra mim, parecia ouro refletindo no sol, velho. Deve ser os raios solares, o do ultravioleta, né? Batendo ali, né? Aí bateu no meu óculos, tá vermelho e ficou rosa. O pistão do carro. Ah, se não tá vendo uma laranja, a gente acelera, tá ligado? Ó, um bom local pros caras venderem aqui, mano, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Esses lugarzinhos aqui debaixo da ponte, tá ligado? Lugazinho debaixo da ponte, marca com o cara, ó. A gente vai entregar o produto bem aqui, tá ligado, mano? O cara fica debaixo da ponte, já era... Onde você viu polícia olhando debaixo dessa ponte, mano? Não, polícia nem fica parada. Agora, se do nada ela começar a olhar, aí eu já não sei também, mano. Mas... Mas ali nunca olha, não, filho. A gente vai daquela ponte, velho. É a minha coisa lá, mas deve ter, mano, deve ter. Aí, pergunta aí. Eu posso... Tem uns contatos aí que compram os bagulho. Eu posso mandar mensagem pra eles também? Ó, acho que eu posso. É vender, mano. É suado, então. Eu quero saber, vender, vendeu, filho. Já passou, já. Calma, calma, calma. Vocês vão continuar com o olho fechado dentro do carro, de boa? A gente vai pegar os produtos lá. Demorou. Tá tranquilo, calma aí. Caralho, se isso aqui der errado, mano, vai ficar foda, velho. Cadê? Qual é a casa aqui que tem os produtos? Essa daqui? Hum, é aqui em cima. Ué, idiota lá embaixo. Vambora, 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 mano. A parada vai esquentar de novo, mano. Vai esquentar de novo. Vai, idiota. Deixa entrar, caralho. Deixa entrar, demônio. Não tá chegando aqui, não. Ué, a casa 15 é sua? É, a 15. Vai ficar na frente da porta aí. Não tá chegando nada aqui pra mim, não. Ué, mano. Pega então os produtos aí e vem pra cá. Não tô conseguindo entrar, não. Ué, agora foi. Faz ideia. Agora eu tô aqui. Quartinho aqui é massa, mano. Quartinho do crime. 140? Cadê? Passa isso aí que eu... Ah, vamos lá embaixo lá. Preciso passar, não. Vamos lá embaixo. Tem mais, tem mais. Tem mais o quê? Não cabe comigo. Ah, é. Passa aí, passa aí. Entra, 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 entra. Entra, filha da puta. Entra, filha da puta. Entra de novo. Pede aí, pede aí. Não tá aparecendo. Vou pro cidadão. Opa, doutor. Tranquilo? Posso entender o que você tá tentando tocar o interfone da minha residência? Sua? A 15 aqui é a sua, doutor? Sim, sim. Então, é o problema. É que eu tenho um amigo que mora aqui, na 15. Ué? A casa sua é a 15? Positivo. Ué, então calma aí. Então tá tendo algum problema. Ô, a sua casa é a 15 mesmo? Eu tô entrando aqui na... Ué, toma calma aí, mas tem um policial aqui fora falando... Ué. Ué, não. Vamo lá fora, vamo lá fora, vamo lá fora. Ué, calma aí. Ó, o policial. Então, ó aqui, ó. Aqui ele tá falando que a 15 é a dele também. Opa, cidadão. Os dois tão com a mesma casa? Calma aí, então, cidadão. Toca a campanha aí. Quer ver? Tenta entrar aí na casa. Não, não aceita aí o de vermelho. Não aceita, não. Tenta entrar aí o... Eu? Como é que é o nome do senhor? Eu, Tonhão. Mano, eu tô fudido. Tá. Seu Tonhão, toca a campanha da casa dele, por gentileza. Aqui na 15, né? Deixa eu ver. Não aceita, senhor de vermelho. Tem algum chegando. Ah, entra aí. Mano, esse moleque fudeu nós, véi. Eu não tô acreditando que ele me fudeu não, véi. Aí, eu saí. E agora? Mentaliza barra casas... Puta que pariu. Olha a merda que deu, mano. Eu não tô acreditando que essa casa não é dele, véi. Aí. Removeu. Ué, mas ele conseguiu mexer no baú lá dentro. Não pode, Deus, essa pessoa. Tranquilo. Tenta aí, ó. Ah, eu não entendi. O que deu agora? Ué, duas pessoas com a mesma casa? Nossa, mano. Tomara que ninguém me reviste, guys. Se eu me revistar, eu tô fudido, véi. Puta que pariu, véi. Eu tô ferrado, mano. Conseguiu isso, ladrão? É o quê? Pra mim entrar... É, ele entrou aí, ó. Entra aí, tenta entrar aí. Entra aí, tenta entrar. Deixa eu ver se vai chegar. Ele ali é seu amigo, galera. Puta que pariu, mano. Mano, eu tenho que... Aí ela mandou entrar, véi. Eu vou jogar essa porra aqui dentro, tio. Não vai ficar na minha mão, não. Ela mandou entrar. Vocês viram, né? Lá, deixa essa porra aqui, tio. Não é meu, não. Não tá na minha mão. Pã, 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 pã. Ué, o que deu? Cadê você? Você saiu? Ué, eu tô aqui na casa. O que que deu com a casa? O que que deu, porra? Por que vocês correram, caralho? Cadê você? Você tá ali. Eu tô aqui na casa ainda, porra. Eu tô aqui dentro, porra. Ah, é pra mim entrar? Minha mãe do céu, véi. Quase que a gente se fode, véi. Ué, agora eu pedi pra entrar e deu nada. Mano, o que que tá acontecendo? Eu tô bugado, porra. Minha cabeça, véi. Fala, dedos, grama. Mano, esse moleque é demônio, véi. Não fala não, véi. Quase fui preso aqui agora, porra. Cadê os caras que estavam aqui, mano? Toma que eles estejam aqui atrás aqui ainda, véi. Eles pegaram o meu carro. Puta que pariu, roubaram o meu carro. Vazaram pra dar fuga na polícia. Puta merda, olha a merda que tá dando, véi. Ah, não, mano. Cara, quase que eu fui pego, véi. Minha mãe. Desgrama, véi. Que porra que deu. Os caras estavam com a mesma casa, véi. Tá ouvindo, tá ouvindo? Como? Que que deu? Quase fui preso aqui à toa, mano. Então, essa pessoa aí trabalhava comigo lá no Vanilla. Ah. E nisso tinha a casa dividida e eu nem sabia. Porra, não mete esse louco, mano. Caralho, você quase ferrou nós, véi. Caralho. Meu Deus, você deixou o produto lá dentro da casa, mano. Vou entrar lá de novo. Você tirou a pessoa lá? Tirei, tirei. Meu Deus do céu, mano. Nossa, nossa, véi. Puta que merda, véi. Vai lá, vamos entrar aí, fi. Caralho, véi. Agora a gente tá com problema, mano. Pega e guarda aí. Tá indo o banheiro aí, mano. Tá com problema. Os caras deram fuga com o meu carro, véi. Tá aqui, ó. Pega aqui. A gente tem que ver o que que aconteceu, véi. O cara levou o meu carro, fi. Puta merda, véi. Caralho, na moral, nunca fiquei tão cagado. Os 70 drogas ali. Os caras não revistou e dá bem, véi. Puta merda, véi. Guarda essa porra aí, mano. Vamos dar um jeito de ele achar esses caras agora. Caralho, véi. Mano, essas coisas não acontecem assim, não, véi. Porra, o cara tinha casa dividida com a polícia, porra. Vou dar um tiro na cabeça desse moleque, véi. Vamos atrás dos caras agora, véi. Eu não sei. Ô, os caras tão aí com o meu Fiat verde na favela, mano. Porra, ninguém responde, mano. Ninguém não, rapaziada. Ô, alguém, alguém, alguém. Porra, aí me quebrou, hein, mano. Cadê meu Fiat, cara? Os caras deram fuga. Mano, não posso sair com essas roupas assim, não. Os caras saem com essas roupas lá, véi. Vamos ficar aqui esperando, vamos ficar aqui esperando um tempinho, calma aí. Eu vou olhar no... Vou dar mensagem no olheiro aqui. Cadê? Calma aí. Mandei a mensagem aqui. Vamos ver se vocês vão voltar. Calma aí, véi. Porra. Uma coisinha quase que ferdeu nós aqui, véi. Calma aí, guys. Vamos esperar. Porra, você quase ferrou nós, hein, mano. Porra, você é um cabaço do caralho, véi. Porra. Você vai dividir casa logo com a polícia. O que é? Se tem outro aqui, mano. Vê se tem alguém nessa porra aí, véi. Tá, a parada é o seguinte. Agora a gente tá a pé, mano. Porra, os caras roubou meu carro e deixou nós pra trás, tá ligado, véi? Isso é negativo. Fica caralho pra esses caras, hein, mano. Deixou alguém pra trás, hein, tio. Mano, tem certeza que a gente for lá na polícia e os caras tão lá. Você quer botar o... Vamos lá, vamos lá. Fala, mano. Caralho, mano. Que susto, véi. Que que é, porra? Tem um gritão aí, mano. Você é louco? Eu nem tô falando no rádio, caralho. Caralho. Parece louco, tiozão. É, deu ruim aí, mano? Vocês não estavam respondendo aí, véi? Não, quase que deu. O idiota aqui compartilha a casa com o policial, aí... Quase que a gente foi pego com um monte de droga na mão aqui. Mas tá de boa. Boa, boa, boa. Não revistaram, não. Mano, eu nunca vi... Pessoa que trabalha na noite, sabe, nas vezes... Mano, olha a minha situação. Eu saí da casa com quatro policiais olhando na minha cara. Com um monte de droga na minha mão. Mas que que é? Puta que pariu, mano. Caralho, na moral. Eu achei que eu ia pegar 200 anos, véi. Estão transportando em sei como. Ué, tava dentro de uma casa. A gente ia pegar da casa e dar pros moleque. Aí os moleque sumiu com o meu carro, porra. Agora eu não sei onde que eles estão, véi. Acho que a polícia pegou eles. Eu vou ter que ir lá na polícia agora e ver se meu carro tá lá. Se tiver lá, certeza que foram pegos. Eu tô ligado, eu tô ligado. Calma, vou fazer isso agora. Vou lá na polícia. Olha, galera, você tem que registrar, mano. Senão esses caras vão que aguentar falar qualquer coisa. Eu tenho meu álibi, bicho. Mano, eu não imaginava que ia acontecer. Olha a polícia ali. Olha ele, meu carro. Puta, meu carro ali, mano. Calma aí, calma aí. Vou falar com eles ali agora. Calma, calma. Não vou falar que foi roubado, véi. Calma aí, calma aí. Deixa eu entender a história aqui. Calma, velho. Calma. Volta, 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 volta. Aqui, volta, aqui. Eu não sei como é que é a história ali. Eu vou ver se ele vai conseguir se livrar, tá ligado? Se ele conseguir se livrar, eu pego o meu carro de volta. Se não... Porque se eu chegar e falar que é meu carro, aí eles vão falar que alguém deu fuga. Eu vou falar que roubou. Como é que eu vou falar? Tá ligado? Roda a história, né, mano? É, então. Por isso que eu não quero chegar lá assim de supetão. Se não, vai dar ruim, véi. Deixa eu ver aqui. Aqui, mano. Meu carro tá ali. A polícia dando batido. Olha as ideias, véi. Que merda que tá dando, véi. Caralho. A polícia tá lá checando. Mano, eles vão checar meu nome, véi. Eu não tenho o que fazer, mano. Isso aí tem que ir lá, pô. Eu vou ter que ir lá, véi. Eles vão ter que reconhecer que o carro é meu, véi. Calma aí. Entra, entra na história aí, mano. Entra na história. Chega. Vou ter que dar um improviso ali, véi. Eu vou pro policial. Pois não. Então, esse carro aí é meu, senhor. Isso aqui? Chega aqui. Verde. Chega aqui. Vamos ali, vamos ali. E aí, foi roubado esse carro? Então, roubado não, senhor. Não foi roubado não, esse carro. Isso aqui é meu. Não tenho caso, não. Vai até aí, pô. Nossa, mano, por que vocês correram com o meu carro, rapaz? Vocês estão devendo alguma coisa, pô? É o dono do carro, senhor. Não, não. Tá bom, eu já... Tentaram assaltar a gente. Quem? Quem tentou roubar vocês? É, o cara acabou de passar aqui na direita. Tinha atacar esse. Ó. Ô, policial, me desculpa aí, é... Ele é o dono do carro. Eu que sou o dono do carro aqui, do carro verde. Tudo bem, encosta ali um pouquinho, que eu tô terminando de falar com o senhor. Só queria, só que ele entendesse a história ali, pra enganar o policial. É o quê? Você emprestou o carro pra eles? Sim, não, a gente tava junto ali. Aí ele... Aí do nada eu fui olhar, cadê meu carro? Aí ele falou que alguém tentou roubar eles. Mas que ele tava querendo fugir dos polias. Não, os rapazes ali eu conheço, eu conheço eles. Eu só não entendi, eu só não sabia por que ele tinha corrido. Mas o problema é que ele tava fugindo ali dos bandidos. Porra, quebraram meu Fiat, velho. Tentaram roubar seu... Não, tô ligado. Primeira vida de vocês, mas vocês conseguiram quebrar meu carro, hein, mano. Não foi daí, foi os caras bateram dele. Ah, os caras bateram. Foi, foi. Puta, aí quebram, mano. E como é que é esse carro? Não era carro não, era uma moto. Ah, a moto. Porra, a moto bateu no meu Fiat, mano. Aquelas motos bem grandonas, sabe? 1.200 cilindrada. Ah, entendi, entendi. Então, tipo assim, nós tava lá, esperando vocês. Mentira da porra, mas que tá entretando história, tá ligado, né, cara? Eles não sabiam que tinha cara dentro. Viram que o carro tava aberto, entrou. Aí eu e meu amigo ali começamos a ameaçar ele que nós íamos pegar ele se ele não saísse do carro. Aí acho que ele ficou com medo e saiu. Aí foi a hora aí que o carro... Eles já tinham batido muito no carro. Aí o carro parou de fusilhar. Ah, doido, mas eu tomei um susto. Porra, nem o Fiatzinho vocês tão perdoando, tão roubando, velho. Aí eu lembrei que vocês estavam com o carro, velho. Então, deixa eu te falar, arma branca, leva a mão, você tá ciente disso, né? Não, com certeza, mas foi, como eu falei, foi pra nossa defesa. Isso, mano, levanta uma história boa, seu porra. Ninguém aqui vai ter que ser prejudicado, não, caralho. Não, não, entendeu? Você tinha que fazer o seguinte, ocorrência. É, tem que falar com a polícia, mas aí você tinha que correr direto pra polícia e falar com os caras. Não, pode contar, pode contar. Um minuto, que já vamos resolver. O carro é de quem mesmo? O carro é meu, senhor, o carro é meu, o carro é meu. Você tá com seu RG, hein? Eu não sei, é o rapaz que tá falando ou é a senhora aqui? É eu, é eu. Ué, caralho, tá dando uma escota, desculpa. Você pode falar pra eles o que aconteceu? Você tá com seu RG, hein? Tô, tô sem senhor. Pera aí, cê pedrão. Beleza, você tá checando aqui, um minutinho rapidinho. Sim senhor, rapaz, rapaz, quebrado meu Fiatzinho. Senhora aí, vai seu RG aqui, por favor? Puta que pariu, mano, isso aqui não pode dar ruim, não, gays. Meu Deus, velho. Nossa, mano, o que esse moleque fez, mano? Tranquilo. Eles não foram tentativas de roubou porra nenhuma. Fizeram merda, fugiu da polícia, velho. Doutor, o senhor tem passagem também? Ah, eu tenho, doutor, mas eu tô em fase de limpar já, tá quase terminando já. Entendo. Rodou o que os dois? É o que, senhora? Rodou os dois rodaram pelo que? Ah, algumas coisas já. Municídio é policial. Ah, eu nunca não, eu nunca rodei por homicídio não. Belas companhiazinhas, cidadão. É, mas a gente não escolhe, não, doutor. É quem é da Silva aqui, né? Sim, sim, sim. Tá procurado pela extinção do tipo? Não, não, pelo contrário, eu tô como voluntário que eu tô limpando a minha ficha, tá ligado? Esqueci essas coisas ruins que a gente já fez no passado aí. Tranquilo. Tá chegando aqui nos procurados aqui. Sim, sim, pode ser isso aí. Olha, deixa eu só perguntar. Ô, mecânica, você cobrou mil contas com acertar aquele Fiat, mano? É, mil reais. Que isso, cara? Ah, pai do céu. Eu paguei mil reais no Fiat, mano. Valeu, minha cara. Tá nois, mano. Tá que pariu, mil reais, mano? Tá bom. Pode falar. Não quero ter mais nenhum problema com vocês, mas vocês estão liberados aí. Muito obrigado, bom trabalho, senhor e senhora. Obrigado, meu pai do céu, mano. A gente vai entender o que aconteceu, gás, calma. Que dia, hein, rapaziada? Vocês também, hein? Que dia, senhor. É, mano? Hoje é o dia. Rapaz, próxima vez você tem que falar com a polícia, mano. Bando de trouxas. Fala nada não, cala a boca. Pô, os caras são os heróis, pô. Tem que falar com eles, mano. Não pode sair assim, querendo se proteger sozinho, tá ligado? Quando tiver essas paradas, tem que ir à tua polícia, mano. Polícia, polícia. Aí vocês quase que destroem o meu carro, mano. Cê é louco, pô? Essas coxa do caralho. Só tô falando isso por causa dos coxa aqui, que eles têm o ouvido superbiônico, tá ligado? Nossa, os caras estão lá na favela, mano. Nos cartel, velho. Mano, segura aí, eu acho que a... Calma. Fala, cala. Acho que eu tô se fiel na porra. Sinal vermelho, pá. Mano, esses caras vão ficar aqui, tio? Olha essa polícia. Dá um papo que aconteceu, demônio. Vocês quase f***am nós. Essa foi a realidade. Os caras tentam roubar. Eu duvido que alguém tentou roubar esse carro, mano. Eu te juro que tudo quanto é mais sagrado. Ah, para com essa, mano. Qual é a chance de alguém ali tentar roubar o carro, mano? Um Fiat? Eu te juro, mano. Eu não tô brincando. Eu não tô brincando. Eu não tenho motivo pra roubar o carro do senhor. Não, não, eu não quero... Eu não sei que vocês vão roubar um Fiat, porra. Eu quero saber por quê. Eu não sei que vocês tinham fugido da polícia, porra. Cara, a polícia quer comprar coisa pra roubar banco. Vai pra polícia. Só que daí não ficou dentro do carro. Porque eles não viram nós do carro. Segura eles daí que não é velho. Então o cara tentou roubar essa porra mesmo desse carro? Sim, sim. Sim, sim. E qual era a moto que o carro aqui é? Qual era a moto? Uma Tiger. Tiger 1200. É isso? Você falou? Isso. Os dois estavam de preto. Os dois estavam de preto. Pode crer, mano. Se chegar alguma Tiger com dois caras de preto na favela, segura, hein, mano. Eles passaram na frente da polícia. A polícia a gente falou e eles cagaram. Aqueles policiais ali é podão. Puta que pariu, mano. E vocês não sabem pior, mano. A gente ia sair lá da porta com as paradas. A polícia estava lá na porta, mano, esperando nós. Eu subi a escada. O senhor estava... Um dos dois aí. Estava lá. Aí os policiais estavam lá. Aí eu desci. Então, achei que você tinha fugido, porra. Não sabia que tinha alguém tentando roubar o carro. Caralho. Eu estava conversando por mensagem no celular, para os policiais não ouvir nós, entendeu? Aí o cara chegou. Aí ele ainda dirigiu o carro até ela na rua. Bateu em tudo. Eita, porra, mano. Eu achei que vocês estavam inventando a história da porra ali, mano. Não, não era a história não. Foi real mesmo. Caralho, mano. Então, tá safe, mano. A gente ia ter que voltar lá e marcar outra hora para fazer essas paradas, filho. Que deu um BO da porra hoje já, velho. Você é louco, mano. Parada simples. Por isso, cara, que a gente é preso da toa, mano. Caralho. Uma pior que a outra, mano. Vamos voltar ali, velho. Voltar de boa. Caralho, mano. Essa é foda, mano. Deixa like, mano. Essas coisas acontecem assim não, velho. Deixa like aí, mano. Foi maneirinho o arpeio hoje, velho. Saiu louco. Fala aí, fala aí. Boa noite, rapaziada. Desculpa a demora aí, irmão. Qual que é a boa de vocês aí, irmão? Então, mano. O papo é reto, mano. Assim, mano. Nós estamos querendo ir pegar um banquinho aí, paleto. Tô ligado. Então, o que precisa lá, mano? Então, você tá querendo invadir o banco lá, tá ligado? Pegar o produto lá dentro, a grana. Isso, posso, posso, posso. Pode crer. Pode precisar de alguma ferramenta, tá ligado? Pode estar entrando lá, mano. Aí a gente vai fazer a soma ali certinho do tudo que precisa. E dar um toque pra vocês aqui agora, tá ligado? Fechou, mano. Dependendo, a gente vai ter que ir lá pegar o produto e trazer aqui pra vocês, tá ligado? Fechou. Fechou. O que precisa. E aí, o que tiver faltando, a gente vai ter que ir lá pegar. Deixa eu olhar lá. Mano, eu vou vender por um preço bem alto esses equipamentos, filho. Tá pra casa do caralho, tio. T4 também. É o banco de paleto que eles vão roubar, mano. Ah, então é a keycard, hein? Só keycard. Só isso, só? Só. E quantas? É, depende da tentativa, mas é bom eles pegarem uns 3 ou 4, porque é difícil. Então, eu vou vender essas 3 ou 4 por uns 20 pau, né? É, bem, bem caro. De boa, calma aí, então. Irmão, a parada é a seguinte. Pra vocês roubarem a parada lá, aquele banco é o paleto, né, mano? A gente já tem alguma experiência lá com aquele banco. Vocês vão precisar de um código, tá ligado? Um cartão pra poder desbloquear lá o local. A gente tem uns grupos de hacker aí, tá ligado? Que já fez umas clonagens de cartão. Mas só que pra vocês utilizar aí, mano, é uma graninha, tá ligado? Dá pra vocês comprarem um cartão só, mas eu não recomendo, tá ligado? Porque vocês são amador, tá ligado? É que vocês botam o cartão lá e dão uma falha. Então, é bom vocês levarem ao menos uns 3 ou 4 cartãozinhos, tá ligado? E quanto é cada cartãozinho, irmão? Então, cada cartãozinho tá saindo 5 pau, mano. 5 mil, tá? Me dê uns 4, então. 4 é melhor, 4 é uma dica boa. 4 é uma dica boa pra que não tem como dar erro, tá ligado, mano? Mas tá bom, mano. Pode crer, então. Passa... Até o cara pegar o jeito, né, mano? Exatamente, mano. Pega 4 aí, né? Então, passa aí. É 20 pau aí, mano. Não, tem que pegar lá o... Ah, não tem lá? Não tem aqui ainda, não? Tem um. Só tem um aqui. Só tem um aqui? Então, calma aí, então. Faz o seguinte. A gente vai lá pegar o... As que tá faltando. E aí, a gente já termina essa parada aí, de boa? Só. Tranquilo, eu vou negociar com o rapaziada aqui, mano. De boa. Dá uns 5 minutos aí que a gente tem a coisa aí, já. Tem grana na mão também? Vai desarmado ou vai armado? Se for, já pega de carro aqui, mano. Porra, calma aí, calma aí. Quem é? Quem que tá aqui na favela aqui? Que pode fazer essa fita, rapidão? Pra passar pro cara aí, pra passar pro cara aí, ó. Aí, ó. Pelo radinho aqui, ó. Ó, os caras vão te passar 4 aí, ó. Certinho? Opa, muito obrigado aí, rapaziada, mano. Pode crer, pode crer. Todo mundo que tá aqui vai participar desse banco aí, mano. Olha, acho que sim, mas não vem. Ah, só pra saber, né? Que a gente falou aqui, vai que dá uma boa merda aí, mano. Se não cair ninguém agora, tá ligado? Pode crer. Boa sorte aí, mano. Bom banco aí, mano. Já precisando de mais, só voltar aí depois, tio. Tamo junto, pô. Valeu, rapaziada. Falou, falou, irmão. E crava uma bala na cabeça daqueles coxos do caralho lá, hein. Claro, porra. Falou. Deixa os caras, tio. A BRF fica ameaçando entrar aqui, aqui. Puxa, que caralho. Pode crer, pode crer. Esses caras aí já eram. Não tem esses caras aí. É tu? Só um deles ali, vou lá, amigo. Vai lá, vai lá, vai lá. Cara, esse cara parece o Tron, mano. Um monte de carro iluminado, velho. Dá um papo, irmão. Qual o problema? É, cadrinho. É, chega com capacete, chega de máscara, tá metendo louco? Tô, tô metendo louco. Quem foi que ligou pra gente tá aí, querendo fazer encomenda? O que é? Quem ligou aí, mandou na deep, querendo fazer encomenda. É os manas aí. Ah, pode crer, mano. Não chega assim não, hein, porra. A gente tá atrás de uns caras de ninja verde e preto aí, cê entra assim, caralho. Dá um papo aí antes, quando for entrar, mano. Chega aí, chega aí. Já é demo, tu não deu deep, não? Ah, a gente mandou mensagem tem meia hora já, mano. Porra, tá metendo no louco aí, caralho. Cê vem, mas vem falando a parada, mas cê tá tudo máscara, vou saber que é tu, mano. Metendo no louco, pô, abaixa a bola pra vagabundo, não. Tá, parada é o seguinte, velho, tá querendo encomendar ácido aí, mano. Ah, quatro. É, um milhão, um milhão e trezentos mil, mano. Um milhão e trezentos mil em ácido, tem como aí? Tô muito bom da matemática, mas deixa eu ver aqui. Dá uma, dá, vem, vem. Um milhão e trezentos mil em ácido, mano. Quero ver como é que vai ficar. O subchefe aí, o chefe tá aí, do seis? Não, o subchefe, nem, deixa eu ver, cê tá aqui. Só o dano da boca. Cê tá aí, mano? Não, eu tive, eu falei com ele, tá ligado? Tá, não, tá, não. Só tá, só tá aqui, ônibus. Tá, não, é, tá. Essas ideias, torta o milagro, que eu dou, ele não tira na sua cabeça, ô trouxa do caralho. Achei que eu tenho que adivinhar quem tá com porra de motinha assim, né, mano. Pera aí, rapidão que o sistema aqui do cara aí travou, tá ligado? De boa, não, de boa. Deixa ele fazer o... O sistema que travou, né, arrombado. Deixa ele fazer ali o cálculo ali, mano. Deixa ele fazer os cálculos ali, é a coisa... É foda, né, gás? Só tem um que pode ser dois, se tivesse dois, mano. Já tinha dado uma bala na cabeça desse trouxa do caralho, mas só tem um só, né. Então a gente não pode fazer nada, o cara é de ouro, mano. Então deixa ele fazer os cálculos ali, eu já volto. 2.888, é isso? E aí cê acha que em quanto tempo cê consegue trazer esse produto? Depende. Mais tarde, tá ligado? Mas, tipo assim, mais tarde cê falando o quê? Hoje ou amanhã? A gente pode ser quem traga hoje ainda, que a gente tá numa treta aí com a PF, tá ligado? É, essas porra aí tem treta com todo mundo, tá ligado? Tem embaçado. Mas tá de boa, mano. A gente pode fazer o seguinte, pra quem que eu passo a grana aí? Passa pra você arrombar daqui, mano. Passa na conta lá da Suíça, 5,6. 5,6? Isso. Calma aí, só um segundinho. E barulho de arma, lavagem, tá de boa aí ou é só o ácido mesmo? É, por enquanto só o ácido, só o ácido. 1.300.000, correto, mano? Isso, isso, isso. Cê sabe de se informar se o nome do laranja lá é Thiago Lira? Deixa eu ver aqui com ele. Quando a transferência é grande assim, né, mano, tem que ter cuidado. Ô, aí, ô, mano, tá com o Thiago Lira lá a conta? Tá, tá, valeu, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, é de boa. Aí, confirma lá a coisa lá, mano. Fui enviar, acabei de enviar agora. Chegou aí, chegou aí. Vocês estão zerados de ácido aí? É, a gente tá zeradaço, zeradaço mesmo. Então, a gente vai ter um pouco agora pra vocês. Então, demorou, demorou. Cê vai dar uma adiantada já. Tá bom aí? Faz três mais tarde, eu acho. Fechou. Beleza. Você tá de boa. Tem algum bagulho pra lavar ou não? Ah, é? É, cadê ele? Eu tenho 400 mil aqui. Ah, eu tenho 100 mil aqui, velho. Toma aqui, toma aqui. Lá vai tomar esse aqui. Passei, passei. Aí, 100 mil. Tranquilo, eu tenho 100, tem 400 aqui. Qual a conta que pode mandar aí quando tiver limpo já? Manda pra ele aí, depois ele me manda aí. Qual é? 624. É isso aí, guys. Fizemos uma encomenda aqui. Tudo que tinha que fazer, tá ligado? É com esses caras aí, mano. Agora tem que fazer a encomenda. Então, esperar aí chegar. Mas só que vai ficar só pro próximo vídeo. Demorou? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Mano, vamos tentar erguer essa porra aqui, velho. Fui. E a gente terminar o vídeo, deixa eu mandar um salve pro pessoal, né, mano. É muito tempo que eu não mando salve. Então, eu vou começar aí pelos últimos membros do canal, que foi o WW Fernando, Lipão da Massa, Y Gonzaga, Jimmy João Fela, Bruno Aurevilli, Fatinho do RP, Osio FF, Leopoldo, Yuri, Chapa FF, DXX333, Leandro Carlos, SR Toddinho, Apertana Braba, BRB, Mutley, Luan Renato Oliveira, Nicolas Alexandre, Plaza FF, GamerKiller e JeffDK. Esses aí são os últimos membros do canal. E agora, eu vou mandar para os últimos Nitro Boost, que lá no meu Discord, tá ligado? Agora que eu tô divulgando o meu Discord, então, vou mandar um salve pra todos eles que mandou Nitro lá no canal. Que é a Gabriela, o Charles, Derek, Giovanni, Ribeiro, Nicolas, Calop, Drill. Se eu tiver esquecendo mais de alguém, tem o Cic também, devo estar esquecendo de mais de alguém, guys, mas se eu tiver esquecendo no próximo vídeo, eu agradeço. De boa, esses são os últimos Nitros lá no Discord, se você não conhece o Discord do canal, é só você olhar na descrição, demorou? Olha na descrição que tá aí o Discord do canal. E agora, os 10 comentários de 3 vídeos, vamos botar aí, tá demorou? Easy for Play É o Menino Free Fire Iago Gabriel Hei Magrim Rodrigo Nascimento Rodrigues Eric Fabrício Bad Vitor Dias Giovanni Bruno Yuri Iunay Gustavo Silva LV Brian Checkmate Jonathan Silva Souza Breno Pimenta Rodrigo Rodrigues Matheus Leal Recruta Xbox One Pedro Augusto Rafael Dicilo Matheus Leal Cara, de novo? Victor Hugo Demetrio Vitor Dias Pedro Vinicius Janetson S2 Giovanni Bruno Luan Santos Esses aí são os últimos 10 meses comentários de 3 vídeos, mano. Então, agora sim, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like, compartilha, valeu, falou e fui. Tchau, tchau.